O que é o álcool? Como é que as leveduras aguentam fermentar até esse nível de graduação? Não, não fermentam esse nível de graduação. As leveduras vão parar de fermentar lá pelos 14, 14,5 graus. Ah, depois é fortificado? Não, é fortificado. Concentração por soleira. 20 e tantos anos, tem barris com 30, 40, 50 anos de vida. E aquilo vai evaporando naquele ambiente e vai concentrando tudo que tem ali dentro. Como é que evapora água e não álcool? O álcool é mais volátil do que a água, a gente sabe. O álcool evapora 7,38,3, a água acende. Por que que isso acontece? Porque é um pouco inexplicável, de certa forma, que quando as barricas vão esvaziando com o processo de evaporação, chega um ponto em que, mais ou menos na metade da barrica, em que evapora. Da metade para baixo, evapora mais a água do que o álcool. Na metade para cima, evapora mais o álcool do que a água. É uma coisa meio estranha. Mas vai chegando um ponto, e isso tem muito a ver com a umidade relativa do ar na cantina. Porque quando o ar é muito úmido, o que que acontece? O álcool, a gente sabe da interação dele imediata com a água. A água chupa, de certa forma, o álcool. Então, em ambientes muito úmidos, há uma evaporação, uma perda maior e mais rápida de álcool do que em cantinas secas. Isso é muito comum no processo de elaboração de alguns destilados. Em ambientes úmidos, você tem uma perda muito mais substancial de água. Então, quer dizer, nesses ambientes meio tropicais ali, de marsala, naquela cantina úmida, você tem uma perda, vamos dizer... O álcool chegou em 1770, era feito um vinho aqui em processo de soleira. E ele vislumbrou um sucesso que esse vinho faria em Londres naquela época, no final do século XVIII. Porque ele já conhecia o Madeira, já conhecia o Porto. E porque não tinha o Marco de Bartoli lá, porque senão ele já levaria... E aí 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 E aí